É um prazer ter vocês aqui, é um prazer estarem junto comigo para mais uma aula super importante, né? Algumas pessoas me conheceram agora, na Semana da Cuidadora de Sucesso. Algumas pessoas me conhecem já há muito tempo, né? E hoje vai ser uma aula muito bacana, que eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas. Vai ter algumas pessoas que vão falar Nossa, eu faço isso e nem percebo, né? Então vai ser uma aula, literalmente, para vocês saírem de cima do muro pular esse muro, né? E conseguir prosperar na carreira de vocês. Na nossa Semana da Cuidadora de Sucesso, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa profissão que está em ascensão, sobre essa profissão que não vai faltar emprego e não falta para as pessoas que fazem um trabalho bem feito para as pessoas que, literalmente, mostram o seu trabalho. Então, se você seguir o meu passo a passo, né? Se você caminhar junto comigo, com certeza vocês vão perceber que as portas vão se abrir para vocês, né? E aí, antes de falar sobre isso, eu não posso deixar de falar para vocês que a vida de todo mundo tem altos e baixos, né? Que todo mundo tem momentos que está melhor e tem momentos que está pior às vezes por algum problema, né? E aí, eu pergunto para vocês, né? Quem está, tipo, no deserto, quem está no vale, quem está numa fase boa, né? Cada um de vocês aqui sabe que fase da vida você está, né? Se você está numa fase de deserto ou se você está numa fase boa da sua vida, né? E independente de qual fase você estiver, você tem que pensar o seguinte A gente não é nada, a gente está. Então, tudo na vida é um ciclo, né? E podem ter certeza, cada um de vocês Quem está no deserto, isso vai passar e as coisas vão melhorar. E quem está na fase boa da vida, vai chegar algum problema que a gente vai ter que resolvê-lo também. E isso é muito importante para a nossa evolução. E o que é bacana disso tudo, né? É você passar por cada processo desse com alegria, né? Com amor, querendo sim aprender com aquilo, né? Colocando positividade, que é o que eu mais falo para vocês, né? Em todos esses momentos difíceis que a gente passa e nos momentos bons também. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso na gente, no nosso dia a dia, né? Trabalhar sempre a positividade, trabalhar sempre a vontade, né? Principalmente de poder oferecer Poder oferecer para as pessoas o melhor. Cada um de nós aqui, a gente tem que ter um propósito na vida. Entre o sim e o não, entre as fases boas e as fases ruins a gente tem que ter um propósito. Sempre vão ter problemas, sempre vão ter situações, né? Que vão nos deixar às vezes desconfortáveis mas a gente tem que ter um propósito, um objetivo. Qual é o seu propósito, né? E aí, o que a gente tem que pensar, né? Que se você deseja alguma coisa você tem que principalmente, né? Guiar aquilo, guiar seu pensamento, seu caminho para que você chegue onde você deseja. É como se fosse um barco, sabe? Como que está o seu barquinho, né? No seu dia a dia aí? Para e pensa sobre isso. Como que está o seu barco? Deixa eu pegar um negócio aqui. Se você parar para pensar muitas pessoas aqui falam comigo assim no dia a dia Irlande, eu desejo coisas diferentes eu desejo prosperar na minha profissão eu desejo ganhar mais eu ouvi isso a semana inteira na semana da Cuidadora de Sucesso muitas pessoas falando que pensou em coisas que nunca tinham pensado muitas pessoas disseram para mim que agora eu quero mudar só que muitas pessoas desejam isso falam que querem a mudança mas o que elas fazem continuam da mesma forma e aí, meus amigos não tem jeito não tem como você ter atitudes diferentes se você faz tudo da mesma forma e aí é como se fosse um barquinho, tá? Aqui está o meu barquinho e aí eu pergunto para vocês como que anda o seu barquinho? Ele anda solto o vento levando para qualquer lugar ou você anda remando na direção que você quer? O seu barco está à deriva ou você está segurando firme, né? Você está direcionando mexendo na vela no que precisar para você direcionar para onde você deseja para o seu foco para o que você deseja para e pensa sobre isso, né? No seu dia a dia como que é? E aí o que eu quero falar para vocês principalmente? Que no nosso na nossa vida o nosso coração a gente deve ter sempre coração de iniciante coração de aprendiz o desejo sempre de aprender eu falo que eu vou terminar minha vida tipo, sei lá com 90 anos eu vou estar querendo aprender sempre então enquanto eu tiver lucidez eu quero estar aprendendo alguma coisa porque isso estimula o nosso cérebro isso faz a gente evoluir isso faz a gente crescer profissionalmente crescer como pessoa então desejem, né? a cada dia estar querendo evoluir aprender cada vez mais a gente já viu gente que foguete não tem ré né Lilia? foguete não tem ré só depende de vocês e que é necessário o que? o conhecimento se não tiver conhecimento a gente não consegue prosperar nessa profissão é como se fosse a gente plantar uma plantinha, né? se eu vou plantar alguma coisa você tem que colocar ali pra poder fazer aquilo prosperar tem que colocar força tem que aguar todo dia tem que ter amor tem que gastar energia né? pra você ter o resultado de uma flor amanhã e pra você chegar no seu objetivo que você quer eu não sei qual é seu objetivo não tem jeito você também precisa de gastar essa energia cada um de vocês que estão aqui precisam de gastar energia pra chegar onde vocês desejam chegar todos os dias eu coloco muita energia no meu dia a dia pessoal que tá lá no Instagram ó vocês colocam energia no seu dia a dia como cuidadora de idosos pro seu trabalho pra você prosperar ou você vai lá faz seu trabalho e vai embora? e é muito importante que os seus propósitos né? virem raízes mesmo profundas até o seu coração pra que você não esqueça do que você deseja se de repente você sair do foco opa volta aqui né? por isso que é bacana a gente tá junto tá conectado por quê? se alguém for saindo do foco eu vou lá e lembro vocês né? de onde vocês devem estar então a gente vai falar hoje sobre isso sobre esse foco né? quem tá perdendo o foco quem achou o seu foco né? na nossa semana da cuidadora de sucesso é... muitas pessoas né? já se inscreveram no curso e muitas pessoas me disseram assim Erlaine é impressionante como que eu mudei a minha forma de pensar o que que te impede de crescer na profissão de cuidador de idosos o que que te impede de prosperar nessa profissão tão bacana tão bonita né? que vocês têm e aí o que que é muito importante cada um de vocês pensarem repare que é um desenho de uma porta que você vai abrir essa porta pra entrar concorda? e aí eu te pergunto cada um de vocês que estão aqui o que que te impede de abrir essa porta? cada um é em um lugar cada um é de uma forma tá? então pensem sobre isso o que que te impede de abrir essa porta? pra cada um é uma coisa diferente e eu vou dar alguns exemplos pra vocês que vocês se desculpam dão desculpas pra vocês não prosperarem algumas pessoas falam que estão velhas gente o pessoal tá discutindo sobre senha presta atenção na aula a senha é o de menos não é o mais importante tá? quem tem a senha tem quem não tem na próxima o evento fica esperto pra participar os quatro dias tá bom? vamos focar aqui no que é mais importante tá? vamos embora então? nossa que bacana olha o que a Selma falou aqui eu não tenho apoio né? e esse é um dos problemas que mais acontecem com as pessoas as pessoas às vezes precisam de apoio pra poder seguir pra prosperar e na verdade a gente pode prosperar sozinho sem contar que eu tô aqui pra dar apoio pra vocês então no dia a dia pense sobre isso né? você nasceu sozinho você teve que aprender a andar sozinho sua mãe tava ali te direcionando né? seus familiares mas você teve que correr atrás você no seu dia a dia teve que aprender a ler a escrever a trabalhar sozinha então você consegue sozinha né? uma das coisas que eu mais escuto é assim ah Irlânia eu já tô velha pra isso e aí o que que eu falo pra vocês vocês estão velhas pra isso qual é a sua idade? Leonardo da Vinci né? foi um pintor que uma das suas maiores obras foi pintada quando ele tinha 51 anos que foi a Mona Lisa com 51 anos quantos de vocês tão com 40 se achando velho quantos de vocês tão com 50 se achando velho quantos de vocês tão com 60 se achando velhos só depende de cada um de vocês não tem idade pro aprendizado né? o aprendizado não ocupa espaço o seu tempo acabou pare e pensa de repente não é que ele acabou você tá com preguiça de sair da sua zona de conforto então é muito importante cada um de vocês pensarem sobre o que eu posso fazer pra poder mudar minha história e não importa a idade nunca é tarde pra você sair da sua zona de conforto e perseguir os seus sonhos nunca é tarde pra isso qual é o seu sonho? o que você realmente deseja? né? alguém tá falando aqui comigo não tem curso aqui na minha região e não precisa de ter né? o meu curso é totalmente online quem faz o curso fala aí então para e pensa né? se não me valorizam valorização começa por você a gente vai falar sobre isso agora algumas pessoas falam ah, mas eu não tenho dinheiro pra me capacitar eu não tenho dinheiro pra correr atrás do que eu desejo para gente já pensou em fazer alguma coisa? sair da caixinha? muitas vezes a gente vive dentro de uma caixinha a gente não olha as possibilidades já pensou na possibilidade de arrumar um trabalho extra? a Elane, né? não sei se ela tá aqui nesse momento que é uma cuidadora que faz o meu curso ela faz brownie pra poder vender pra quê? pra ela conseguir uma renda extra pagar o curso e ter mais liberdade financeira já pensou em conversar com alguém com seu patrão de repente pra ele pagar o curso pra você? ou pelo menos pra ele te ajudar ou de repente pra ele adiantar o seu pagamento pra você fazer o curso pare e pensa o seu patrão ele tem interesse que você seja uma boa profissional porque você cuida de um ente querido dele então pare e pensa sobre isso será que não seria uma boa oportunidade? e ainda tem mais a pessoa vai parar e vai pensar caramba ela tá querendo melhorar então você já vai tá ganhando votos de confiança com aquela família já pensou em economizar? quantos de vocês gastam dinheiro com fast food com lanches quantos de vocês gastam dinheiro com roupa com sapato né? então se você parar pra pensar gente a gente compra muita bobagem nessa pandemia né? eu combinei comigo mesmo eu adoro sapato né? adoro comprar sapato e aí eu combinei comigo mesmo que eu não ia comprar sapato nenhum que eu ia usar os que eu tinha até passar isso tudo gente vocês não tem noção assim eu tô usando só sapato que eu já tinha e ainda tem muito sapato pra usar sem contar os sapatos que eu fui usar e que soltou a sola porque tava tão antigo e eu não usava que tava ressecado já então quantas coisas que a gente tem dentro de casa que a gente vai usando a gente vai multiplicando aquilo né? e a gente não precisa disso essa pandemia tá mostrando pra gente a gente parou de comprar tudo a gente não pode ir na rua mais a gente compra muitas vezes com os olhos né? e aí a gente tá aprendendo a priorizar já pensou em como que você pode ganhar mais fazer um trabalho na rede social a Júnia hoje de manhã não sei se vocês assistiram a live dela foi muito bacana a Júnia contou todas as possibilidades que ela teve de conseguir né? ganhar mais e ter mais liberdade financeira e aí eu falo pra vocês né? cada um de vocês então pensem sobre isso como né? que você pode pensar em tá ganhando e vendo a possibilidade de você ter mais liberdade financeira amanhã outra que essa daqui é melhor de todas não tem o tempo tempo é questão de prioridade por que que é questão de prioridade? gente o que eu quero eu dou um jeito e faço filho sem contar que o nosso curso tem uma plataforma que você vai entrar você faz no seu melhor horário na hora que for melhor pra você então não tem dessa tem algumas aulas ao vivo tem aula ao vivo quem pode assistir beleza quem não pode tá lá na plataforma e você assiste depois porque é uma revisão da aula do curso ou seja cada um de vocês que estão aqui atenção que eu vou falar com vocês cada um de vocês podem fazer o curso no seu horário da melhor maneira pra você tem pessoas que nunca nem fizeram aula ao vivo fazem lá o curso mesmo na íntegra e conseguem ser um profissional diferenciado então pensem sobre isso então ó quando alguém fala assim ai tô com tanta saudade de você quanto tempo que eu não te vejo mentira se a pessoa quer te ver ela vai arrumar um tempo pra ir te ver quer dizer nesse momento de pandemia ninguém tá vendo ninguém mas é questão de prioridade né o que que é prioridade pra você outras pessoas falam assim ah eu já tenho um curso ou então outros falam que é pior ainda ah não eu não tenho um curso mas sempre trabalhei assim também não vou não vou correr atrás disso não ou seja se você já tem curso e você não se aprimora se você não tem curso você está no amadorismo na falta de profissionalismo exatamente isso nem mais nem menos o planejamento os seus esforços o seu estudo né isso é a construção de uma carreira de sucesso guarda isso gente não existe fórmula mágica se você não se preocupar em planejar construir estudar você não vai ter uma carreira de sucesso por quê? porque tudo é difícil se você plantar uma florzinha hoje amanhã ela tá aqui não precisa de regar de afofar a terra de cuidar pra que ela nasça e na sua profissão também é assim então é muito importante que você cada um de vocês que estão aqui você já tem curso tem quanto tempo que você não faz um bom curso será que não é hora aproveitar que tá online que você pode fazer no seu melhor horário né pensem sobre isso não adianta você querer resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa e muitos cuidadores falam comigo assim Irlane eu desejo né ter mudança mas nunca se arrisca todo mundo tem medo de falhar todo mundo tem esse medo mas o maior risco é nunca arriscar o maior risco é o que acontece com a nossa colega que acabou de falar ali o maior problema são os patrões que não nos valorizam e você continuar nesse trabalho por medo um trabalho que mexe com o seu psicológico um trabalho onde as pessoas te diminuem um trabalho onde as pessoas gritam com você um trabalho onde as pessoas não respeitam sua opinião um trabalho em que a opinião do outro só que vale a sua nunca vale e aí eu tenho que ser honesta com vocês né eu tenho que falar a verdade não adianta também você querer que a sua opinião valha se você não tem conhecimento se você não sabe o que você está falando então assim cada um de vocês que estão aqui para você ter valor para você ser reconhecido para você ser desejado você precisa de ter conhecimento ai Erlaine isso é tão difícil gente não tem jeito você tem que começar a estudar se aprimorar para as coisas mudarem ok cada um de vocês devem tentar algo novo sabe nem que seja trocar a cor do esmalte nem que seja fazer alguma coisa diferente espalha currículo procure novas opções uma vez uma cuidadora já contei isso para vocês não tem muito tempo então está muito vivo na minha memória né ela deve estar lá no Instagram nesse momento se você estiver aí fala que é você deixa eu ver se ela está acho que não uma vez uma cuidadora falou comigo que estava insatisfeita no trabalho dela e aí falei e por que você continua nele ah porque eu preciso desse salário para poder viver para poder sustentar minha família eu falei não tudo bem mas você está procurando um trabalho novo ela falou não eu falei então você vai ficar nesse trabalho o resto da sua vida comece a procurar algo novo e aí ela pediu as filhas para poder espalhar o cartão dela uma redondeza no bairro que ela desejava trabalhar e naquela semana apareceu três propostas de emprego para ela é exatamente isso ninguém vai atrás da Ivete ninguém vai atrás da Val Ferreira ninguém vai atrás da Isentinha da Nádia da Cíntia Queiroz ninguém vai atrás da Esther lá no Instagram Esther Souza da Nilceia da Beth Lovat da Aline da Josinha da Isabela ninguém vai atrás de vocês vocês têm que batalhar você tem que ver o que você quer porque alguns cuidadores demoram três quatro horas para chegar no trabalho sendo que ele desejava trabalhar em outro que seria melhor para ele então cada um de vocês pensem sobre isso sabe o que você deseja qual é o seu objetivo foca nele e vai até dar certo como anda a sua autoestima anda baixa e muitas vezes essa autoestima baixa gente é o que falaram para você né o que que falavam para você que você não podia aqui ó o Hélio está falando o medo trava as pessoas e trava mesmo e muitas vezes esse medo vem lá da infância que seu pai sua mãe te colocava o medo te travavam né então por causa disso você fica você fica travada com medo muitas vezes porque lá atrás te colocaram medo falavam que você não era capaz não é que queriam o seu mal não mas dentro das possibilidades né dos seus pais eles diziam que você podia ir até ali não podia até lá não podia ganhar o mundo que o mundo não era seu né de repente o mundo era para quem tinha condição financeira melhor que a sua então às vezes lá atrás já te travavam a Selma está falando me descreveu a mim também Selma não é só você não oi Vanessa o que que você pensa de você muitas vezes a gente fala ah fulano está desfazendo de mim mas você mesmo não acha que você tem esse valor todo então você tem que começar a mudar essa chavinha eu sou boa no que eu faço eu estudo eu me capacito eu sei que eu sou boa começa por você essa autoestima e o que você permite né que façam com você se você está num lugar que você não é feliz não demores nesse lugar confie em você no seu potencial comece a espalhar currículo vai aparecer uma outra oportunidade melhor abandone o que não te faz bem permaneça onde te faz bem onde te deixa feliz onde tem aconchego gente pensem sobre isso às vezes é necessário a gente abandonar algumas coisas para ter liberdade para poder voar novamente e permaneça só em lugares que você sabe que você tem aconchego né isso vai te ajudar na sua autoestima e o Hélio acabou de falar né o medo ele nos paralisa e a gente tem que se preocupar no nosso dia a dia né você tem medo de que você tem medo no seu dia a dia de perder você tem medo no dia a dia de arriscar quais são os seus medos né e nunca 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 deixe que ninguém tire os seus direitos nunca o que é meu é meu o que é seu é seu e aí muitos cuidadores às vezes no desespero né para arrumar um emprego ele aceita qualquer coisa que lhe oferece e estão tirando os seus direitos então creiam né que você pode arrumar um emprego onde você vai ter seus direitos preservados e outra coisa se você aceitou trabalhar sem seus direitos preservados não queria colocar a empresa depois na justiça ou o familiar você aceitou isso então seja honesto com o que você concordou com o que você acordou né então quando as pessoas me mandam mensagem sabe querendo processar alguém querendo isso querendo aquilo gente você acordou você fez um acordo e concordou com aquilo então é muito importante que você cumpra a sua palavra agora então o que que você aceita não eu só vou trabalhar se meus direitos forem preservados ok ah não não tá bom pra mim qualquer coisa depois depois que você aceitou você quer voltar atrás não dá né a gente vai fazer uma live com um advogado e a gente vai falar sobre isso né sobre os direitos trabalhistas do cuidador pra vocês terem mais noção sobre isso né mas é muito importante vocês não quebrarem né o princípio da honestidade né o que é honesto é o que foi acordado né na minha opinião a palavra né a minha palavra tem peso a minha palavra vale mais do que qualquer coisa então o que é minha palavra é minha palavra e pronto ok espero que vocês tenham gostado é um prazer ter vocês aqui guardem que vocês têm asas basta você querer bater e voar né alto voar longe e eu tô aqui pra ajudar vocês foguete não tem ré quem já passou por todo esse processo essa semana da cuidadora de idosos não tem que voltar atrás tem que seguir em frente e eu sempre vou estar aqui pra ajudar a vocês tá bom a gente tchau Legenda por Sônia Ruberti